Eu tô aqui A Braba liga acelerada, tu sabe né A Braba é um escândalo Ligou a Braba Ligou a Braba Você sabe que Vai ter corações impactados Fala com o pai Naquele pique No pique do amor que vocês gostam Né seus Caçadores de brisada Fala comigo Deixa eu aproveitar e limpar essa câmera aqui Pera aí Tem que limpar toda hora Por causa da marizinha Fala comigo Vocês tinham quieto demais aí, sabia Não dão nem uma cutucada nos comentários Cutuca aí no comentário alguma coisa aí Conta a piada papai Fala comigo Ela é nervosa pessoal A Braba é nervosa Fala com John Fala com John Já chamou atenção lá na frente Fala comigo Ih, tá tendo jogo hoje Olha lá Acho que é o Vasco Acho que é o Vasco que tá jogando Sofredor Olha o moço ali naquele pique ali na rua Empolgadão Fala com o pai A moça ali foi impactada ali Olha, tu viu Vou falar mais nada Vou deixar os comentários com vocês Fala comigo Fala comigo Seus caçadores de brisada S1000 vai cuspir no fogo Marizinha nessa pista aqui Precisa tomar muito cuidado Ah, eu joguei a primeira carro no Newton O Quick Shift, não é que eu falo Fazer o que? Esse painel dela é bonito pra caramba, tá? Ele é muito grande Tem esse painel aqui também, ó E tem o painel Que vem de fábrica Eu não gosto desse daqui não Gosto mais desse aqui, ó Desse E desse Acho que eu prefiro ainda esse Sei lá Fala comigo Qual que vocês preferem Eu já percebi que a galera aqui no canal A maioria preferiu esse e o anterior O outro aqui, ó Então vamos botar aqui Esse aqui é o número 1 Número 1 Ou o número 2 Qual que você prefere? Ficou empatado mais ou menos Esse entre o 1 e o 2 Na última vez que eu perguntei aqui nos comentários Agora fala com o pai Qual que você prefere? 1 ou 2 Tá vendo o jogo Hoje Mas eu não sei se é final Quando é final É maneiro, né? Que o ganhador vai comemorar E vai zoar o perdedor, né? Fala comigo Eu nem sei o que é Que é o final Se não é Opa Curti motoca Já vi que curti motoca É isso aí Fala comigo Joe Fala comigo Mais um pedindo pra acelerar É a Braba em ação E aí, senhor Braba? Fala com o pai O pai tá on Naquele pique Vamos que vamos Vou andar nessa linha azul aqui, hein? Será que o pai consegue? Hã? Tô conseguindo, hein? Andando na linha azul com a Braba É isso aí, rapaziada Python Line Python Line No Rex É máquina, né? É isso aí A Braba chama atenção, pessoal S1000 Chama atenção A moto é bonita Fala com o pai Ó o menino ali do cabelo pintado Ó Tu viu? Fala com o menino ali do cabelo Lá com o man bebê O tchau O tchau É a Fala com o menino ali do cabelo Fala comigo, Sr. Bravo! Vocês estão muito quietos. Fala com o papai! Papai tá aqui! Vamos ver se tem alguma reação hoje. A gente ainda tá cedo ainda. Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui hoje. Vamos dar um rolê. Olha o moço ali da bike rosa. Tu viu? A Braba já chega avisando. Tô aqui! Fala comigo! E a dólar no like, hein, pessoal? Não esquece não, hein? É ó... Bem, vamos lá! Rapaz, só está observando hoje Rapaz, só está observando Fala comigo Rapaz, só está observando Rapaz, só está observando Rapaz, só está observando hoje Rapaz, não está falando nada Rapaz, só está observando 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 Rapaz, só está observando